Pessoal, sou Augusto Ramaciotti, poeta e compositor, estamos aqui no Projeto Ar! E vamos fazer pra vocês Tudo Está Bem, que é uma canção que eu fiz com o meu grande amigo João Pinheiro. Um abração aí pra você, João Pinheiro. Tenente, dá uma mensagem pra galera aí. Olha, nós estamos aqui ensaiando as músicas de um álbum autoral que foi gravado em 2003, inclusive essa música Tudo Está Bem, para as nossas lives que faremos a partir da semana que vem, dia 21? 21. Dia 21, sábado, e vocês vão poder curtir aí em casa. A partir das 20 horas. Ok, então vamos lá. Tudo Está Bem. Vamos fazer, Tudo Está Bem. Tudo vai bem, vamos fingir que tudo está bem. E a casa onde a gente mora é nossa, toda a lana entra e esforça. Tudo está bem. E a casa onde a gente mora é nossa, toda a lana entra e esforça. Tudo está bem. Que meu trabalho é meu prazer, que você já é, como que sempre sonhou, como que sempre sonhou, como que sempre sonhou, como que sempre sonhou, como que sempre sonhou. Tudo está bem. Vamos sentir que tudo está bem. Já sabemos viver, só o presente. Seu sorriso já é, como que sempre sonhou, como que sempre sonhou. E que apesar dos nossos problemas, já sabemos viver, nos vem de bom, nos vem de bom, nos vem de bom, nos vem de bom. Minha roupa não é minha, minha felicidade Vem de dentro, vem de dentro, vem de dentro Tudo dói bem, vamos fingir que tudo está bem Tudo está bem, vamos fingir que tudo está Vem, meu amor É isso aí pessoal, tchau, beijo no coração